O Baila da Meia Volta Ai, acorda quem está dormindo Ai, alegra quem está doente Moro no pico do vento E o vento me quer novar Vem depressa, vem ao peru Que o frio vai me pegar Tenho pecados no mundo Tenho que os esconder O Baila da Meia Volta O Baila da Meia Volta Já não tenho nem pai nem mãe Nem neste mundo Sofriu nas ervas letras Letalhas águas, letalhas 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal